Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em Dia com as principais informações do Parlamento Catarinense. Os deputados aprovaram em plenário um projeto de lei que cria diretrizes para a implantação de faixas exclusivas para motocicletas nas rodovias estaduais de Santa Catarina. A proposta tem o objetivo de garantir maior segurança no trânsito e reduzir o número de acidentes envolvendo motociclistas, automóveis e pedestres. De acordo com o texto, as rodovias com maior quantidade de registros de incidentes deverão ser priorizadas. O projeto de autoria do deputado Sérgio Guimarães, do Partido União Brasil, também busca promover políticas públicas para a melhoria da mobilidade urbana. A matéria segue agora para a sanção do governador para se tornar lei estadual. Nós estamos propondo a possibilidade da implantação da faixa exclusiva de moto. Eu sempre digo que a estrutura rodoviária já está pronta, o asfalto já está pronto. Vai se fazer o que? O corredor exclusivo para motocicleta como já tem em São Paulo e que foi aprovado pelo Denatran. São mais de 100 quilômetros lá em São Paulo onde nós tivemos a oportunidade de subir numa moto e de ver de perto o comportamento. Onde tem a faixa exclusiva e onde não tem. O comportamento do motorista e de quem conduz a moto. É algo impressionante. Quando tem a faixa, todo mundo bonitinho, todo mundo na sua, respeitando um ao outro. A Assembleia Legislativa impulsou como deputado estadual o primeiro suplente pelo Partido Novo, André de Oliveira. Ele vai ocupar por 30 dias a vaga do deputado Matheus Cadorim, que se licenciou para tratar de assuntos de interesse particular. André de Oliveira é engenheiro, especialista em gestão empresarial e será o primeiro representante do município de Itapema a assumir uma cadeira no parlamento. Nas eleições de 2022, ele recebeu 12.165 votos, garantindo a primeira suplência do Partido Novo. A gente vai trabalhar muito forte na defesa da liberdade, liberdade de expressão, livre mercado, liberdade econômica, as pautas conservadoras também, defesa da família, vida, defesa das nossas crianças, uma educação sem ideologização, sem doutrinação. Essas são nossas principais bandeiras. A desburocratização do pagamento das emendas parlamentares impositivas foi o principal assunto da reunião realizada pelos deputados que integram a bancada do Oeste. Participaram do encontro os secretários de Estado da Casa Civil e da Fazenda. Ficou definido que a Casa Civil vai elaborar um estudo técnico para verificar a possibilidade de que o pagamento das emendas destinadas a entidades sem fins lucrativos passe a ser feito através de transferências especiais. Foi uma discussão levantada, trazida de forma pertinente pelo deputado Marcos Vieira e eu fiquei com a incumbência de fazer esse estudo jurídico e trazer para apresentar para os deputados em uma próxima reunião. É um tema relevante para o Estado, porque isso pode facilitar a transferência, permitir que o recurso chegue na ponta de uma forma mais célere e mantendo, sobretudo, a segurança jurídica, a transparência nessa forma de pagamento. Em 15 dias nós teremos um estudo técnico sobre o pagamento de emendas impositivas mediante convênio e a sua desburocratização, porque nós temos emendas de 3, 4 anos que não são pagas e fica uma PAI, uma rede feminina, um hospital aguardando. Então nós não podemos continuar com esse processo tão demorado. Os deputados que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram um projeto de lei que propõe a criação de um cadastro de pedófilos e de agressores sexuais no Estado de Santa Catarina. De acordo com a proposta, o cadastro ficará sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Segurança Pública, que deverá regulamentar os procedimentos de criação, atualização, divulgação e acesso. O projeto é de autoria do deputado Carlos Humberto, do Partido Liberal, e o relator da matéria na CCJ foi o deputado estadual Pepe Colasso, do Progressistas. Um projeto que traz a transparência, a defesa da família, da criança e do adolescente, quanto à questão da pedofilia, para que as pessoas que cometeram pedofilia possam ter esse cadastro e todo cidadão possa acessar e saber quem são essas pessoas que cometeram esse crime. A gente fez apenas uma emenda substitutiva, porque tem uma decisão do STF, que para dar transparência a esses cidadãos que cometeram esse crime, o trânsito tem que ter já ocorrido o julgamento. Alterar a nomenclatura da região metropolitana do Vale do Itajaí para Vale Europeu. Esse é o objetivo de um projeto de lei complementar que foi aprovado pelos deputados da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa. A matéria de autoria do deputado delegado Egídio, do PL, busca associar a região aos valores históricos, sociais e culturais dos imigrantes que vieram de diferentes países da Europa para colonizar o Estado. O texto teve como relator o deputado Napoleão Bernardes, do PSD. A ideia do conjunto dos municípios daquela região é incentivar essa marca, enaltecer essa marca, o Vale Europeu, porque é assim que a nossa região é conhecida não só no Brasil, mas no mundo. Então é um ativo importante essa nomenclatura de Vale Europeu, porque representa bem a origem, a história, a cultura, as tradições daquela região. Os deputados da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovaram um projeto de lei para proibir a nomeação de pessoas condenadas por maus tratos aos animais para cargos comissionados ou funções gratificadas na administração direta, autárquica e fundacional do Estado. A proposta, que segue tramitando no Parlamento, é de autoria do deputado Márcio Machado, do PL, e teve como relator o deputado Volney Weber, do MDB. Nós vivemos em uma sociedade que espera que as pessoas que peçam serviço público são pessoas educadas, são pessoas que estão ali habilitadas a prestar um grande serviço, um bom serviço, mas não queremos ali pessoas criminosas. E quem comete o ato de agredir, de depredar, de machucar ou fazer sofrimento ao animal, é uma pessoa que está cometendo um crime. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público também aprovou um projeto de lei que busca combater fraudes e manipulações no processo de concessão de empréstimos consignados via telemarketing. A proposta é de autoria do deputado Emerson Stein, do MDB, e foi relatada pelo deputado Antídio Lunelli, também do MDB. Com essas ligações, os nossos idosos, que são pessoas, eu diria assim, até mais frágeis em um momento difícil, e acabam induzindo a muitas e muitas vezes pegarem empréstimos, comprometendo a sua aposentadoria. Então, nós entendemos que isso tem que ser feito por uma instituição credenciada ou por um banco, né? Porque aqui entre nós existe muita má fé e muitos dos nossos aposentados hoje estão sendo prejudicados. Os deputados da Comissão de Segurança Pública aprovaram uma modificação na lei que institui a Rota do Tiro em Santa Catarina. O objetivo é incluir o município de Itajaí nessa rota, potencializando o desenvolvimento econômico da cidade ao ampliar o fluxo de visitantes interessados na prática. O projeto de lei é de autoria do deputado Ivan Nates, do PL, e foi relatado na comissão pelo deputado Napoleão Bernardes, do PSD. Busca incluir na Rota Turística do Tiro também o município de Itajaí, que também tem a sua tradição, a sua cultura nessa área. Nas palavras do deputado autor, deputado Ivan Nates, isso inclusive amplia as possibilidades da rota, engrandece a rota e, não há dúvida, o Vale do Itajaí também é um dos berços dessa tradição, dessa cultura. Então, do ponto de vista que demérito da Comissão de Segurança, o parecer foi favorável a essa matéria, que agora vai ser decidida em plenário pelos demais deputados. A Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial para homenagear o trabalho de auxílio social e espiritual prestado para a população catarinense pela Igreja Universal do Reino de Deus. 23 grupos tiveram as atividades reconhecidas, entre eles a Força Jovem Universal, a Escola Bíblica Infantil e a Universal nos Presídios. A cerimônia proposta pelo deputado Sérgio Mota, do Republicanos, contou com a presença de várias autoridades. Ela vem fazendo esse trabalho, que é um trabalho espiritual, cuidar da alma, do espírito e também cuidar da matéria, do corpo, trabalho social, de ajudar aqueles que precisam, os mais carentes. Vemos neste trabalho um trabalho essencial que faz chegar onde o governo, às vezes, não consegue chegar. Então, nós nos vemos como parceiros do governo, tanto governo estadual, quanto governos municipais, a fim de poder alcançar o menos favorecido. Representantes de Otacílio Costa, no Planalto Serrano, estiveram no Parlamento para divulgar a sétima edição da Festa Nacional da Madeira. O prefeito do município e a realeza da festa ocuparam a tribuna para convidar os parlamentares e toda a população catarinense para o evento, que será realizado de 10 a 12 de maio no Parque Cambaral. A entrada é gratuita e a organização espera um público de aproximadamente 15 mil pessoas durante os três dias da Festa Nacional da Madeira. Otacílio Costa tem uma particularidade de toda a região, que nós temos num raio de 100 quilômetros mais de 400 mil hectares de florestas. E sempre foi, predominantemente, a monocultura do pinus. E a partir de 2007, nós tivemos aí a industrialização da nossa região, através de uma fábrica de MDF, serrarias, produção de pellet, produção de celulose de papel. E agora conseguimos agregar a todo esse Parque Fabril. Somos uma referência hoje na linha têxtil e também uma referência na linha agrícola, que vem crescendo muito. Então, a Festa da Madeira é a vasta extensão de florestas que nós temos no nosso município. É com grande satisfação e alegria que aqui estamos para lhes fazer um convite. Otacílio Costa celebra em 2024 seus 42 anos. E para isso, teremos a nossa sétima Festa Nacional da Madeira, que acontecerá do dia 10 a 12 de maio. Nossa festa será no Parque Cambará de Exposição. Temos certeza que essa festa será um grande sucesso. O Aleska em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!